E aí pessoal, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer. Na verdade eu tenho observado em muitos vídeos no YouTube, o pessoal... Há uma briga dos ateus, dos céticos, dos agnósticos contra os religiosos. Há uma briga com relação à interpretação da Bíblia. Um fala de um jeito, outro fala de outro. Toda vez que um agnóstico, um cético faz uma interpretação da Bíblia, ele lê lá uma passagem, sempre tem um religioso que fala, ó, não é bem assim. A interpretação correta é assim, é assado, é dessa forma. E eu estava pesquisando a respeito dessa questão da interpretação da Bíblia. Todo mundo tem, né, todo mundo defende, aí todo grupo religioso defende a sua interpretação como a correta. Todo mundo tem aí a sua maneira de interpretar. E eu andei observando que nesses vídeos, toda vez que uma pessoa que não era aquele grupo religioso, ele mostra uma passagem lá e fala, ó, aqui está escrito assim. Então, entende-se isso. A pessoa sempre tende a deturpar aquilo. Eu falo, não, não, a interpretação correta não é essa. Ele quis dizer outra coisa. Mas eu andei pensando e andei pesquisando também. E só pensar não resolve, né, você tem que pesquisar também. Olha só que interessante. Se você observar, os cristãos em si, eles não se entendem. Eles falam de interpretação que os ateus, os agnósticos, têm interpretação incorreta, que não é bem assim. Mas se você reparar, eles também não aceitam a autoridade de outros. Por exemplo, o Vaticano tem a sua maneira de interpretar a Bíblia. Eles têm lá as suas doutrinas, então a Bíblia é de acordo com a visão deles. Certo? Porém, nós temos os protestantes. Os protestantes não aceitam a interpretação católica. Eles dizem que tem coisas ali que estão erradas. Então eles não aceitam o Papa como autoridade máxima de interpretação bíblica. Ele e os bispos, né, obviamente. Só que também tem outra coisa. Você pega, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová têm a sua maneira de interpretar. E muitas vezes, se você pesquisar, você vai ver que a interpretação de uma é totalmente contraditória à interpretação de outra. Mesmo dentro do cristianismo, existem N tipos de interpretações. E uma não aceita a outra. Então, o evangélico não aceita a interpretação do católico. O católico também não aceita do espírita. O espírita também não aceita a interpretação do Rosa Cruz. O maçom cristão, né, se é que existe maçom cristão, se bem que tem gente que fala que não, que maçonaria não é religião, e tem gente que não aceita isso, mas eu entendo como cristão também, porque ele também segue a Bíblia. Cada um interpreta de uma forma. Então você para para pensar, peraí, quem está certo? Qual a interpretação é a correta? E por que tantas interpretações, né? Quando o ateu, o agnóstico, faz a interpretação dele, ou ele lê a passagem, que na maioria das vezes nem é interpretação, ele lê o texto e fala, ó, está falando isso. As pessoas não gostam. Os religiosos não gostam. Fala, não, não é bem isso. Morte aí quer dizer descanso. Descanso quer dizer, quer dizer, ele sempre tem uma maneira de fugir daquilo que está escrito. Eu cheguei a uma conclusão. Visto que todos têm a sua maneira de interpretar a Bíblia, né, eu cheguei a uma conclusão. Qual a maneira correta? Na minha opinião, a maneira correta é que a própria Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Então, por quê? Por que isso? Porque ninguém tem autoridade para interpretar a Bíblia, para dizer que essa é a maneira correta. Nem os próprios cristãos entram em consenso entre si. Aí você volta para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Quando Moisés decretava algo, ó, vocês têm, povo de Israel, vocês têm que fazer isso. Povo de Israel, vocês têm que fazer aquilo. O que acontecia quando alguém era contra? Se você leu a Bíblia, você sabe o que acontece. Toda vez que alguém questionava uma autoridade ali que foi colocada por Deus, toda vez que alguém questionava essa pessoa, se ela não ficasse doente, faltamente ela morria. Então, essa pessoa que detinha a interpretação correta das palavras de Deus, ela tinha um amparo, ela tinha um apoio sobrenatural. Se alguém fosse contra, se alguém falasse, não, você está interpretando errado, não é bem assim. Deus quis dizer isso e não isso. Aí o que aconteceria? Algo sobrenatural aconteceria e a pessoa era morta, sofrer doença e tal. E hoje? Hoje não existe isso. Não acontece nada. Não tem nenhuma manifestação sobrenatural que falou, peraí, gente, o cara falou lá, eu acho que é isso mesmo, porque olha o que está acontecendo. Então, do meu ponto de vista, acredito que a única maneira de sabermos qual a interpretação correta é a própria Bíblia. A Bíblia deve explicar ela mesma. E se você recorrer a ela, tem uma passagem aí em 2 Pedro, versículo 20, 21. Eu estou usando aqui, para quem quiser, estou usando aqui o www.bibliaonline.com.br Tem várias versões, mais de 50 versões, então você pode consultar aí, que todas querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, em 2 Pedro 1,10 diz o seguinte, Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Detalhe, aqui está falando profecia da Escritura, não da Bíblia. Então, quando Pedro falou isso, ou quando foi escrito isso, quando eles mencionavam a Escritura, eles não falam de Novo Testamento, estão falando o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, na verdade é a Tanáquia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui está dizendo, aí são falas, Ah, mas tem fardo de contexto, né? Se você ler o contexto inteiro, aqui o que Pedro está falando é o seguinte, que as Escrituras, que no caso ele menciona o Antigo Testamento, que já havia sido escrito, na época já tinha. Claro, hoje em dia você pode também incluir o Novo Testamento. Isso que os cristãos fazem. Isso não deu ao caso. Mas, ele está querendo dizer o seguinte, que as Escrituras não são de interpretação particular. É escrito isso, é só você ler. Então, eu não posso fazer uma interpretação particular, o Papa não pode fazer uma interpretação particular, a Escritura tem uma única interpretação, a que a própria Bíblia diz. Então, não adianta você falar que banana quer dizer ovo, que sangue quer dizer botão, botão quer dizer batata, não. E eu até aceito as pessoas falarem assim, Não, peraí, Sala. Essa passagem aí no hebraico original quer dizer isso. Bom, aí é diferente. Aí é diferente. A pessoa buscou as fontes originais, né, que foram escritas em hebraico. Aí eu até concordo. Mas, não muda o contexto do que está escrito. Então, a Bíblia não pode ter particular interpretação. E tem mais. Quem tem autoridade na Terra para dizer que deve ser interpretada assim? Quem? Quem pode dizer assim, não, eu tenho autoridade para dizer que foi isso? Ninguém. Como eu já disse anteriormente, os próprios cristãos não entram em acordo entre si. Entre eles mesmo, eles não aceitam a interpretação um do outro. Cada um tem a sua própria, as CPs e os evangelhos, tem vários grupos, cada um com a sua interpretação. Aí acontecem alguns absurdos, né? Já vi no YouTube, um cara interpretando que tem que trair a esposa. Então, quer dizer, se nem entre eles tem consenso, quanto mais o pessoal de fora. Então, a única maneira que eu vejo de você ser sensato, coerente, racional, a única maneira que eu vejo de você interpretar é pela própria Bíblia. Então, a Bíblia deve explicar ela mesma. E é o que acontece. É o que os ateus, os agnósticos, os céticos fazem. Eles não vão atrás de interpretação de ninguém. Eles vão pela própria Bíblia. E se você lê, se você lê a Bíblia toda, ela mesma se explica. Não precisa de interpretações, teologia, nada disso. Isso aí só serve para confundir a cabeça das pessoas. Se houvesse um consenso, não haveria catolicismo, espiritismo, evangélico. Era para ser uma coisa só. Cristianismo era para ser uma coisa só. Se você pesquisar, você vê lá que uma passagem significa N coisas para N grupos diferentes. Coisa que não era para existir. O que a Bíblia diz, que a profecia, que a própria escritura, não era em particular a interpretação. Eu resolvi fazer esse vídeo para demonstrar para as pessoas que esse negócio de a minha interpretação é correta, a minha interpretação é errada, a minha é certa, a de fulano, ciclano, fiz para demonstrar que isso é uma mentira. Não existe interpretação de Y ou de X. A Bíblia interpreta ela mesma. Então, não adianta você falar que a interpretação sua é correta. Não existe interpretação correta. Ninguém tem amparo sobrenatural. Ninguém. Ninguém tem um amparo sobrenatural para falar assim, não, a minha é correta. Ah, você duvida? Pum, pô, pô, peraí. De repente o cara, a pessoa morre ali na sua frente, de repente acontece algo sobrenatural, aparece um anjo, aparece algum ser sobrenatural e fala, não, ele tem razão. Ele manifesta algo sobrenatural, é que está além do natural. É o que acontece. O que a própria Bíblia diz. A Bíblia, se você lê ela, todos os homens de Deus, eles tinham amparo sobrenatural. Quando alguém ia contra eles, Deus manifestava a favor dessa pessoa. E não é o que acontece hoje. E se acontecesse, não teria essa divisão no vizelismo. Pode ter certeza. E olha, não é uma divisão pequenininha, não. As últimas pesquisas que eu leio lendo são mais de 30 mil denominações. Eu não lembro agora onde que eu ouvi isso, mas eu sei que se você pesquisar, são várias. São várias, milhares e milhares de denominações. Eles não se entendem entre si. Eles não se entendem. Então por isso que vai se dividindo. Então, um quer dizer isso, o outro quer dizer. Então vai picando, picando, e criando-se milhares, esses milhares aí de interpretações, de denominações cristãs, cada um fazendo da sua maneira. Espero que tenha sido claro. Não sou eu que estou dizendo isso. A própria Bíblia diz que ela não é de particular interpretação. Então toda vez que alguém vem com esse papo de você não interpretou corretamente, esquece. Não existe interpretação correta de fulano. A Bíblia interpreta por si mesmo. Se na Bíblia está escrito lá, não matarás, ali é não matar, não é outra coisa. Ah, mas você pode falar assim, não, mas ali é uma profecia, que quer dizer besta, quer dizer tal. Tudo bem, isso é o que você diz. Eu já vi casos, por exemplo, de um apocalipse dizer lá que o cavaleiro branco lá era o anticristo. Uma outra denominação diz que não, que o cavaleiro branco é Jesus. Então, esse negócio de mudar a palavra, de isso quer dizer aquilo, de Y quer dizer X, meu, esquece isso. Esquece. Cada um vai falar uma coisa, cada um vai interpretar de uma forma. A maneira correta é a maneira que a Bíblia diz em si. Se a Bíblia não fala nada, esquece, não adianta, aí vai virar suposição. A não ser que você tenha um paro sobrenatural, aparece um anjo, você consiga fazer milagres, consiga comprovar que existe o sobrenatural, é diferente. Mas não é o que acontece, se acontecesse, não ia ter tanta divisão nas igrejas. Ok, pessoal, bom, esse foi o vídeo de hoje, fique à vontade com o comentário, um abraço a todos e até mais.